Olá novamente, vamos continuar nossos métodos, nossa implementação de lista. Vamos agora para o percorrimento e a busca. Então, o percorrimento, como já comentamos anteriormente na inserção, ele consiste em criar um ponteiro auxiliar e enquanto você não chega, no caso lá da inserção, enquanto não chegávamos na posição desejada, aqui nós queremos percorrer toda a lista, então enquanto não chegamos ao final da lista, o ponteiro nulo, fazemos o que temos que fazer com aquele nó específico e o auxiliar recebe o próximo do auxiliar. Ou seja, esse ponteiro vai pulando de nó em nó até chegar ao final da lista. Então, a cada passo, auxiliar recebe auxiliar próximo. Acessou o nó, faz o que tem para fazer. No caso, nós vamos imprimir o dado ali armazenado didaticamente, mas geralmente quando você quer percorrer, você quer fazer alguma ação. Essa ação é repetida até chegar ao final da lista, ou seja, até que o próximo de auxiliar seja nulo. E aí você conseguiu acessar todos os nós da lista. Bom, essa implementação pode ser recursiva ou iterativa. Na iterativa, você vai fazendo um enquanto. Na recursiva, o nó faz, enquanto o nó não é nulo, faz o que tem que fazer, acessa o próximo, enquanto o próximo do nó não é nulo. Chama o método no próximo. Então, vamos ver? No iterativo, auxiliar recebe o início. Enquanto o auxiliar for diferente de nulo, faço a ação, auxiliar recebe o auxiliar próximo. Bastante simples, bastante curto. Eu particularmente recomendo que você imprima aqui o valor de auxiliar, de auxiliar próximo, para você ir vendo o que está acontecendo. No recursivo, eu chamo o percorrer no nó inicial, primeiro ou início, dependendo do que você esteja usando. E o percorrer, ele recebe um nó. Se esse nó é diferente de nulo, efetuação. Se não, chama o percorrer no próximo. Dá para implementar de diferentes maneiras, mas em linhas gerais, é isso. Então, uma das coisas que a gente usa parcialmente o percorrimento, é lá para inserção, para chegar em uma posição, e aqui para busca. Eu quero achar um elemento, o nó que tenha como valor nó 3. Então, como é que eu faço? Crio um auxiliar para o primeiro. Enquanto eu não chego no final da lista, ou encontro o valor esperado, auxiliar, recebe auxiliar ponto próximo. Ao chegar no valor desejado, devolvo aquele nó para fazer a ação que está prevista para isso. Ou, se eu chego no final da lista sem encontrar o valor, eu retorno essa informação, que eu não achei. Então, os nossos comentários. Os métodos de busca geralmente são utilizados para retornar um nó, ou o valor armazenado naquele nó. Muitas vezes você tem um registro, você está buscando um registro com uma dada-chave, e você retorna o registro inteiro. Quando você retorna o nó, é preciso estar atento, porque você pode, com isso, ferir o encapsulamento. Então, tem que tomar cuidado quando você retorna o nó. Na maioria das vezes, você retorna o dado armazenado. Você está procurando pela chave, retorna o registro inteiro. Caso você não ache, você retorna a posição inválida, ou erro, de acordo com o que a aplicação precisa. Nosso pseudocódigo é bastante simples. Auxiliar recebe início. Enquanto ele não for nulo, se tem o valor, faço ação. E aí eu encerro o laço, transformando auxiliar em nulo. Se não, auxiliar recebe auxiliar próximo. Então, com isso, eu consigo fazer a busca de um dado elemento. Acesso a uma posição é parecida com a busca, com a diferença que eu uso um contador, até chegar àquela posição. Então, o auxiliar vai mudando, até chegar ao nó que eu pretendo. O acesso à posição, como vocês já devem perceber, ele é sobrecarregado, geralmente, com o operador coxete. Então, quando você usa lá o list do C++, ele nada mais é do que uma implementação de acesso à posição. Muitas vezes retorna uma referência ou um nó. E aí você tem que tomar cuidado para não quebrar encapsulamento. É importante definir se começa em 0 ou em 1. Na maioria das vezes começa em 0. Temos aqui o pseudo-código. Então, observem. Enquanto a posição que eu pretendo é maior do que o local que eu esteja, eu incremento auxiliar, incremento aqui a localização, indo até chegar na posição que eu pretendo. Uma observação importante é que esse acesso à posição, ele deve ser evitado. Porque para eu acessar a posição 100, mesmo tendo lá um coxete, ou seja, é muito fácil de usar no código, mas significa que eu tenho que acessar antes da posição 0 até a posição 99. E se eu tiver que acessar posição 99, 100 e 101? Ah, eu vou lá na 99, depois volto ao início. Vou na 100, depois volto ao início. Depois vou na 101. Poxa, não dá para, a partir de um nó, eu conseguir acessar facilmente o anterior e o próximo? Geralmente sim, na boa parte das implementações, sim. E esse é o conceito de iterador. Então, iterador é uma estrutura, um elemento da linguagem que facilita acessar próximo e anterior de um objeto em uma coleção. Então, eu devo evitar o uso de cochetes em uma lista e tentar usar iteradores. Então, o que é um iterador? É um elemento, um objeto que permite percorrer uma coleção de elementos, um container. Dá para implementar de diferentes formas. Por exemplo, o nosso ponteiro auxiliar não deixa de ser um iterador, ele é um tipo de iterador. O ponteiro próximo de cada nó é um iterador. Então, você pode implementar ponteiros que referenciam a si próprio e possam apontar para o próximo e para o elemento próximo e anterior. Então, geralmente, iteradores são implementados como um tipo especial de ponteiros. Temos aqui um exemplo, em pseudo-código. Então, auxiliar recebe início. Isso aqui é um iterador. Início é um iterador. Enquanto posição diferente localização, auxiliar recebe auxiliar próximo. E eu retorno um ponteiro para essa posição. Não está conseguindo enxergar a diferença? Vamos ver o código em C++. Antes de vermos em C++, vamos ver aqui uma impressão de lista. Como é que ficaria usando iterador. Início recebe acesso à posição inicial. Fim recebe acesso à posição final. Enquanto o início for diferente de fim, imprima o valor. E o ponteiro do início vai para o próximo. Ou seja, esse ponteiro aqui é o meu ponteiro auxiliar. E aí, tem alguma coisa muito diferente? Bom, vamos ver em C++. Se você usa a STL e usa o container list. Aqui uma lista de inteiros. Então, para um iterador ir indo do início da lista até o final da lista, ou seja, enquanto eu não chego no fim, eu incremento o meu iterador. Incrementar meu iterador significa ir no próximo. Então, eu imprimo o elemento. Então, esse código aqui é uma transposição em C++ usando a STL desse trecho de código, desse pseudocódigo aqui. Dá para fazer isso sem usar iterator, usando ponteiros, né? Mas está aqui só para você ver que é possível fazer iteração em container sem usar necessariamente cochete, que é o acesso direto a uma posição. Então, você percorrer uma lista acessando direto a posição deve ser evitado. Se eu tiver que imprimir todos os elementos e usar cochete para imprimir todos os primeiros, você vai imprimir rápido. Os últimos, vai lá no elemento, volta. Vai lá, volta. Vai, volta. Isso é uma perda de eficiência enorme. Bom, é isso. Falamos de percorrimento, busca e iteradores. Em nosso próximo vídeo, falaremos sobre remoção. Aguardo vocês. boatos. Otra coisa já está aqui. locking E aí E aí Obrigado.